E aí Então tá bom, adeus mundo cruel Aí você tem que estar com selo em uma mão e arma na outra Tô ligado Então tá aqui, aí eu uso... SELO Ué? Ixi, e a Samira foi invadida pelo... Ah, você tá no modo solo, Samira E agora? Agora você vai ter que matar Como é que eu deito no seu filho de morta? Como é que eu faço? Você vai ter que matar ele Eu tenho que marcar de verdade? É, senão não tem como você sair daí Eu vou reiniciar pra vocês conseguirem entrar de novo Senão depois você não... Nossa, caralho Você é um player, é? Ah, é porque a Samira não matou Esse mundo da aparência Ele tá com a mesma vida antes, metade? Não Oh, meu deus Pega primeiro a Runa logo E se eu correr aqui e tentar sair? Antes dele aparecer Não tem como não Ele só... Só tem como sair daí quando ele morre Filha da puta desgraçada Arrombado, lixo Nunca te falou isso Caralho, ele é muito forte Você quer do meu nível essa porra? É verdade Não, não Aí, ó Olha quantos de vida você tirou Ele vai ter mais poção se você deixar Não Ué Vem, Lu Vem, Lu Gente, a pinta dele me encheu de novo Ele tomou a poção, Samir Você deixou Eu não vi Por que tu tomou essa poção, merda? Eu não te falei pra tomar Morra agora Caralho Vai ele Ali, ó Eita, caralho Agora eu vou comer o cu de algum vagabundo que estiver passando por aqui É, mas ele tirou a magia Ah, e se você tirar da mão, tu perde a magia Claro que sou imbecil Vai tomar no seu cu, pedaço de pedorenta A Samir aprendeu babado? Aprendi, amiga Venha se parar, tá vermelho Eu vou até trocar meus cabelos Eu tô com o cabelo vermelho Tão luxo Vem pra cá pra gente ver Vem pra cá pra gente ver essa magia Peraí É, você pode matar esse dragão, né, amiga? Peraí, eu vou ver vocês Depois Depois Ah, a Nikki Mikonha, gente Ela tá todo dia na minha live E ela fica se drogando, cheirando Ela e a mãe dela Meu Deus E ela fica falando essas coisas aí Chega de negócio de cabelo azul De que chegar Chega Ai, meu Deus Que eu tô pegando Tem uma cara, Samir, que tampa a cara toda Esse aqui, né? Ah, é verdade Boa noite, Rafa Agora eu vou te mostrar porquê que eu sou emissária É o quê? Tenta pegar ali de novo, agora que você entrou Agora eu vou te mostrar, presta bem atenção Pelos poderes da Cavaleira do Infer... Opa, peraí Meu Deus Pelos poderes da Cavaleira do Inferno Eu invoco agora Olha aí Aê É isso Amiga, eu uso espada não, não é cajado não Agora eu fico com as duas Tubilhão Mítico Errou, errou Meu Deus Não pegou não Tubilhão Mítico Acabou Mostra, ele tá muito dano Tubilhão Mítico Ele dá dano, viu? Ele dá muito dano Vai irmão Turbilhão Mítico Turbilhão das irmãs Só que ele não solta fogo nem nada Ai, matou as três só com turbilhão Turbilhão Prometeram pra gente que era... Amiga, foi arrabada Tá muito feia essa hora porque não tem outra gente Tá ótimo Vem, mulher, matar ele que eu tô sem mana Oi, indo Galadriel Tô chegando aí, cuidado com a minha pessoa Oi, vem logo Só tem um presente que a gente pegou aqui pra tô Ai, só tô com uma dozinha na meu... Ei, pelo amor de Deus, solte ela agora É, transgaladriel Isso Adorei, cheguei morta Ai, ai Ui, ui Ai, ai Eu lembrei agora Não sei porque de uma gay que chegou aqui no chato Chamando todo mundo de feia Pessoal puto no chato E ela tá chamando de feia Que você marca, sorriso de que ele acha Mano, vocês são muito feia É muito engraçado Um guerreiro não vai dar o dono que um mago dá Simples assim Mas um guerreiro tem muito a mais No geral de uma MMA ou RPG qualquer Do mundo inteiro O guerreiro vai ter mais É... O quê? Mais vida, mais armadura Vai tomar menos dano Vai tancar mais Porque pra Lucroft, pra mim que é fácil Elas pegam o cavalo, saem correndo E soltam as magias, entendeu? Não, 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 meu amor Não, 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 meu amor Não aceita, meu amor Não precisa ter dedo nenhum Não, 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 meu amor Tem todas as jogabilidades Uma rotação de skills Uma rotação de mana Exatamente Rotação de skills Só tem duas skills Que rotação é essa? Que rotação é essa? Cinco skills Vai ficar rotando o tempo todo Qualquer clube Cinco skills A gente não pode tomar dano A gente tem que tá desviando A gente não pode ser jumento Tem que tá tomando dano Mas quem é que pode? Quem é que pode tá tomando dano? Você, galera No que foi que eu disse? Tem que ser ágil Ligeira Esperta Tem que ter destreza É verdade É verdade Alento Até a anatologia Tem que ficar de longe e longe Joga na magia Pitidão Essa magia que você tá usando aí Você precisa fazer o que? Além de coger a ela Ah, pitidão, meu amor Vai lá, pitidão, ó Isso Ó lá, pitidão Pronto, tudo automático Pitidão, querido A pitidão é aqui, amor Desce Desce Espada Bater nas costas Desviar de ataque Eu não mato o bicho Quando ele chegar e minou Eu bato ele de frente Olha aqui, ó De frente Duas lâminas E uma espada Matam o bicho Então eu tenho que ter o QI elevado, querido Não é qualquer animal Dois botão Duas skills Não é qualquer vagabunda Duas skills Podre Você entendeu? Eu sou desgraçado Tem que ser Tem que ter aptidão pra magia Eu passo na skill pra Que vai dar mais dano Não, desculpa Pegar minha madeira Exato E fora que a gente tem que estudar magia Não é uma vagabunda Você fica batendo Igual o Neandertal Estudar magia Cibaca, fila da puta Tu não sabe nem ler Tem que ler Tem que ler Nem ler tu sabe A única coisa que tu tá lendo é pornô Tem que recitar Aprender a recitar os feitiços Lá minogélida Vim, você consegue? Ou seja, tem que ser esquizofrênica, né? Tem que ser esquizofrênica, né? Tem que ser esquizofrênica, né? Tem que ter um poder que não tem nome, merda Eu não sou doente não Eu sou guerreira Ó, isso aqui ó Espada, espada, espada Sangramento Ó, sangramento Desvio, desvio Ó, teste que fique invisível Eu tô amando os jogos Ah, meu amor Ah, que sim É um poder Sem vida nenhuma Quase beirando a morte Lógico, meu amor Porque eu bato no inimigo de frente Não porque escondidinho Jogo no brilho nele Eu sou gay, amor Eu sou gayzinho, não Eu sou gayzinho Poder Poder do meteoro Poder da paixão Poder do cu da buceta Eu peito a espada na cara E falo Cala a boca Quem manda dessa porra Eu vou te ensinar aqui Como que se mata com a espada A maga vai te ensinar Cadê? Um aqui Vai ser humilhança, hein É que é que eu vou te ensinar, Samira Mas vamos de PVP Vamos de PVP Bota o PVP Olha aqui, olha Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Cadê? Tô vendo A maga com a espada Deixa eu ver Olha a espada A maga Boto de dano Chabou um pouquinho É isso Maga com a espada Maga com a espada Maga com a espada Ah, a maga com a espada Foi Ah, 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 ah Ah, meu Deus do céu Ai, meus amores Eu acho que não precisa mais nada Acho que os olhos Os olhos não mentem, né, gente A não ser que você tenha algum problema de psicológico Amor, eu sou uma maga, querida Eu não posso Eu não sou uma selvagem Uma ilusagem Uma ilusagem Uma ilusagem Mas eu não entendi Eu não entendi Não era você que ia entregar tudo Eu não sou uma animada Ela vai ficar batendo em ninguém Sujando minhas mãos de sangue Como o Neandertal Uma iludição Uma maga Não vai dar pra mim Eu vou embora Ó, agora com as minhas magias É outro Mas lógico, meu amor Sua cérebro só funciona pra apertar o botão Não esquiva de nada Foi, cara Tá vendo, ó Tá vendo? Calteramento Você tem ele no ar, garota Pelo amor de Deus Fecha, irmã Vai Aqui, espada E aí, gata Ele tava morto, tu sabe, né Elas são cadáveres já Ela falou, não Ele tava morto Ele tava morto Eu preciso pegar outro É você, amiga Vai Vai lá, mostra Tem que mostrar as técnicas Espadas sagradas Que ela também tem Como guerreira Cuidado pra não errar Essa espada é automática Mas às vezes ela erra, viu Vai saber, né Olha a boca Ai, peraí Peraí, tem dois Tem três Que salivou Tem que ser só um Tem que ser só um Tem que ser só um Olha a moto Olha a moto Tava vendo Tava assistindo vocês serem humilhadas Aí eu esqueci, né Ué, gente Cadê a espada? Ué, cadê a espada? Já colocou o cajado? Cadê a espada? Agora, amor Tinha três em cima Pronto, vamos ver Com a espada Mas eu vou de espada Pra cima de boys, viu, amor Eu vou de espada Eu vou pra cima de boys De espada, viu Não é de mobizinho fraco, não Uma já foi humilhada Que já morreu Entendeu o que ela tá falando? Que ela foi vista humilhada Ela tá gravada A humilhação dela Eu sou maga Foi você que disse que jogava de espada também Foi humilhada Caramba Caramba, que foi humilhada e morreu Ó, tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo A espada Ai, usa a magia, usa isso Usa a magia, usa Isso, vai, usa a magia Que não consegue Corre, rola Rola o mago de merda Rola o mago de merda Rola, vai de bora Rola Isso, ela tá morrendo Ó, já tá morrendo Toma, toma Duas 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 Pra matar um bichinho desse Duas Duas Pra machar um bichinho desse Rola Grupeira Duas Bota o PVP aí Vamos ver com as suas maiorais Fala bom Fala bom Não aguenta uma espadada Eu, hein Queimei, pô Meu amor, eu sou maga Não posso parar batendo com a espadinha Olha o tamanho da sua espada pra mim, galera Sua espada que tem sangue A minha Olha a minha Olha a diferença Mas você disse que era fácil Eu consigo matar com magia Você quer ver matar com magia? E essa sua espada aí Você quer ver eu matar com magia? Sem a seu cajado? E eu mato de espada também Não, você morreu Eu vi você morrendo Mas eu Mais nada Morreu, amor Morreu, morreu Já tá morta Já morreu Já morreu Mas eu vou com outra Eu vou ser engajado Com a magia E eu tenho umas magias pra bater Vai querer ser duplamente humilhada Que magias que são essas? Não sei Pelo amor de Deus Não sei Eu posso botar uma magia aqui E entregar tudo É uma vergonha Isso é vergonha Eu mato da faca de boa Mas você já morreu Quer matar quantas vezes? Quer ter quantas chances Pra provar que você é inútil Gato, olha aqui, ó Não, não quero olhar nada Eu já olhei e eu já vi Você morreu, meu amor O que é que você quer falar? O que é que você quer falar? Olha a diferença Não, meu amor Você já morreu Você foi humilhada Não adianta Você já ia perder Fala, vai Fala Pois eu vou matar na magia Sem cajado Quer ver? Você quer ver? Não, eu parei aqui Pra poder puxar o menino Acabei morrendo Não, eu parei pra puxar o macho Que você tá pedindo, garota Não vem pagar de otária, não Próximo